fala galera do youtube fala galerinha das criptomoedas gente olha só que coisa maravilhosa 14 centavos de dólar e aí que você acha acredita que essa criptomoeda possa bater um dólar acredita que ela possa bater 10 dólares coloca aí eu acredito ou então coloca aí eu não acredito é só isso que eu quero de vocês mas é muito bom a gente ver nessa criptomoeda ali que eu comecei semana passada falar para vocês que estava na casa de 6 centavos de dólar hoje bater 14 centavos de dólar e isso é maravilhoso realmente é muito bom saber que nos últimos sete dias aí uma alta de 100 vírgula 82 por cento pgsl pgl que vem sendo considerada e chamada de um novo bitcoin está fazendo algo diferenciado no mundo das criptomoedas é justamente que eu falo pra vocês nós temos que acreditar quando todos desacreditam não é acreditar em qualquer coisa é procurar algo que você sabe ali dentro de você que tem valor né e acreditar mesmo que todos estejam indo em outras direções que é justamente isso que acontece porque você acha que não são todos e não foram todos que ficaram ricos com bitcoin porque em 2009 ninguém acreditou pouquíssimos acreditaram talvez ali algumas poucas dezenas de pessoas acreditaram outros deixaram a jogada na sua carteira quando foram ver alguns anos depois né tinham grandes fortunas porque o bitcoin disparou de fato é isso que está acontecendo com essa criptomoeda olha só a gente não é brincadeira não você vê que que só no par pg l né que é o rapid e digamos o btsl né e b o bg l embrulhado para o sdt ela já sobe para quase 40 mil dólares ali na de liquidez tá aí você vê que o market cap dela aqui na wbgl o sdt já está em 478 mil dólares olha o salto que a nossa querida pgl deu aí né porque vocês observem quase 30% em 24 horas chegando a 14 35 0,14 35 e isso mostra a força que essa criptomoeda tem gente olha só é muita gente comprando você vê ali que antes eram centavos que as pessoas estavam comprando e agora as pessoas estão comprando aí cinco dólares oito dólares sete dólares onze dólares olha só 208 dólares três dólares setenta cento vinte e dois dólares setecentos um dólar e vinte e nove né e aí as pessoas vão aumentando ali cada vez mais ali né a sua aposta em wbgl pelo fato ali né de que essa criptomoeda pode chegar muito longe gente porque que as pessoas estão acreditando ali nessa criptomoeda o meu ponto de vista é porque é uma criptomoeda ele completa ela vem derivada do bitcoin mas com melhorias é claro que quando você fala o novo bitcoin algumas pessoas se assustam né mas a verdade é que ela também tem uma tecnologia embarcada que bate de frente com o bitcoin e olha só gente isso aqui foi uma uma criptomoeda extremamente deflacionária 90% ali das suas taxas são queimadas isso mesmo gente uma criptomoeda criada ali para ser uma reserva de valor nessa e que a deflação é uma vantagem que essa criptomoeda tem frente a outras criptomoedas você vê ela sendo comparada ao ouro reserva de valor e olha só a gente você vê que o peso do bloco da nossa querida bgl aí né ela é de quatrocentos capazes contra o bitcoin que é quatro megabytes então dez vezes ali menor do que o próprio bitcoin se tornando ali né melhor nesse quesito e olha só não é brincadeira não né gente você vê ali naquela tem um halving anual enquanto o bitcoin tem ali um halving a cada quatro anos então a cada ano ali você vê que as recompensas né os níveis de recompensa dessa criptomoeda diminui então é por isso gente o muito mais que essa criptomoeda está se tornando febre na internet né partindo ali de poucos centavos para chegar a um valor exorbitante um valor gigantesco e isso ali é o que realmente importa quando eu falo para vocês que as coisas acontecem desse jeito no mundo das criptomoedas muita gente ele não acredita então é aquele negócio né gente tem que ficar de olho tem que observar porque ela pode ali né muito bem pular ali na casa desse 14 centavos de dólar para bater ali daqui a pouco um 40 para bater daqui a pouco 14 dólares 140 dólares 1400 dólares e aí sim começa né de fato né as pessoas a acreditarem e virem ele cada vez mais para dentro dela agora essas pessoas que pegaram em dois centavos de dólar pegavam em 6 centavos de dólar 10 centavos de dólar 14 centavos de dólar essas pessoas ali vão ter um lucro bem maior agora lembrando gente que tudo isso né é tratado como uma situação hipotética né nós não estamos ali né falando olha vai bater não mas são funk acreditamos que essa criptomoeda possa ser um novo bitcoin a termos ali de valorização né e diante de tudo ali que nós vemos nós temos ali né gente digamos ali essa ideia de que o bts e o bgl essa criptomoeda possa sim se tornar uma criptomoeda digamos ali de grande valor que hoje é uma criptomoeda barata né uma criptomoeda ali que está realmente muito descontada muito de graça e que pode subir cada vez mais e olha só a gente mostra uma coisa para você a sua comunidade é uma comunidade totalmente engajada isso mesmo você vê ali que a sua comunidade a todo momento estão ali discutindo a respeito né de assuntos relacionados a btsl você vê que é uma comunidade que tem já um conhecimento ali amplo sobre essa criptomoeda né você vê que muita gente ali que tem ali um conhecimento técnico de criptomoedas estão aqui dentro desse grupo é um grupo gente formado já um bom tempo ali né com milhares de pessoas eles não recebem nada para falar dessa criptomoeda eles simplesmente simplesmente adotaram essa criptomoeda e agora estão ali mostrando a sua crença isso mesmo eles estão acreditando ali no potencial que essa criptomoeda tem de chegar a valores mais elevados né do que estão hoje então é por isso que essa criptomoeda vem ali crescendo amplamente vem sendo ali né cada vez mais colocada em carteiras aumentando a quantidade de holders e isso aí pode se transformar em algo muito grande no futuro né esse aí é o meu ponto de vista então gente bora ficar de olho bora ficar de olho aí porque btsl tá vindo com tudo se você não comprou dá uma olhadinha né pondera a possibilidade de comprar btsl de colocar btsl na sua carteira porque btsl vem crescendo vem disparando e quem sabe hein gente quem sabe aí btsl possa se tornar uma criptomoeda como o bitcoin e aí você acredita nisso será que consegue qual é o seu ponto de vista coloca aí nos comentários eu quero saber o que você acha eu quero saber o que você acredita relacionado aí a btsl bora pra cima bora ver o que que vai dar coloca aí nos comentários o vídeo deixa o seu like nesse canal se tem um canal forte abraço você e até o próximo dia de meu gafanhoto e olha só não deixe de colocar no comentário eu acredito ou eu não acredito tá bom até o próximo vídeo galera